É, estamos aqui no gramado em que a luta o aguarda, sexta-feira, eu e o Danilo lá vieram e dois toques, tudo bem Danilão, como é que tá? Beleza, sexta-feira, calor voltando, tudo indica para um grande fim de semana, a gente só vai saber se vai ser um grande fim de semana mesmo, oito e meia, né, duas horas depois que a bola rolar lá em Curitiba, né Massa? Pois é cara, e para esse jogo o Zé Rafael e o Gustavo Gomes estavam suspensos, poderão ser escalados, eu sei que é muito cedo ainda para falar de escalação e tal, e eu sei que você gosta que a gente antecipa escalação, mas não dá, não dá para te enganar, então ó, deixa o seu like, se inscreve no canal, que é uma coisa que você pode fazer e não vai ser enganado, tá bom? Também participe da nossa vaquinha coletiva, ela que sustenta o nosso trabalho, o link tá aqui na descrição, você pode receber os dois toques no seu celular, que tal? Bora, vamos lá. Danilo, a gente tá falando aqui durante a semana das amarras do Abel Ferreira, né, que agora foi convidado para participar ao lado do Bernardinho, de um evento, da XP, tá todo cheio lá, postou o convite, mas vem cá, tá na hora de soltar essas amarras aí, Maurício te convenceu na vaga do Veiga, é possível jogar sem o Gustavo Gomes? É, eu acho que é por aí, né, o treinador, ele tem que tomar algumas decisões, eu acho que já faz algum tempo que a gente fala sobre o rendimento desses jogadores que são aí os líderes do elenco, os líderes do Abel, a galera, não sei porquê, fixou muito no Marcos Rocha, né, sempre, não, Marcos Rocha, paneleiro, não sei o quê, eu acho que o Marcos Rocha no final é do pior, dos menores dos problemas, assim, o Gustavo Gomes esse ano não jogou nada bem, jogou poucas vezes bem, na verdade, né, o Rafael Veiga também a mesma coisa, jogou poucas vezes bem, e eu acho que chega uma hora que o treinador tem que tomar essas decisões e aproveitar, cara, de repente aproveitar que o Gustavo Gomes estava suspenso, que jogou a última partida sem ele, falar, olha, Gustavo, a gente vai manter aqui por mais duas partidas, depois você volta, porque o Gustavo não está no seu melhor da forma aí, na última partida o Palmeiras foi seguro, então, assim, chegou a hora pra mim realmente, especialmente do Gustavo Gomes. O Rafael Veiga, eu ainda tenho pra mim que nessas mudanças de tática, nessas mudanças de formação, muitas vezes ele tinha que fazer uma função que ele não estava acostumado, não é nem que ele não saiba fazer, mas é porque não é da noite pro dia, né, o cara tá jogando a não sei quanto tempo, de um jeitinho, na direita, tal, 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 aí chega o treinador e fala, ó, hoje você vai jogar pra mim um pouco mais pra esquerda, fazendo mais um papel de oito, ele às vezes pode até fazer bem, mas tem um tempo de adaptação e a gente tem que respeitar isso, então, mas do Gustavo Gomes não é muito questão de adaptação, não, acho que ele tá numa má fase mesmo. Meu amigo, vem cá, o Zé Rafael, você tem alguma explicação pro ano tão ruim que ele tá fazendo agora? Nós estamos chegando ao mês nove já, né, tá fechando no mês de agosto e ele não conseguiu jogar o que ele já jogou, ano passado ele foi fundamental e esse ano não conseguiu jogar, condição muscular, problema nas costas, vai e volta, não consegue jogar. O teu meio-campo é Aníbal e Rios pra jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena Baixada? É, o Zé, ele tá, putz, tem muita especulação, né, eu não me sinto nem tão à vontade que eu não consegui uma fonte confiável pra falar e tal, alguns motivos do que o Zé não jogar bola de verdade, enfim, o fato é que ele não tá confiante, o fato é que ele não tá jogando o melhor futebol dele, e como você disse, no ano passado, pra mim, o Zé foi o melhor do ano, cara, o melhor, o representante do ano do Palmeiras no ano passado, praticamente, jogou muito, e aí esse ano não tá fluindo. O Rios, ele fez boa partida contra o São Paulo, foi muito bem contra o São Paulo, mas também tá naquele ano que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né, ele pode ter feito a partida do ano contra o São Paulo, depois entra mais ou menos, mas entre os dois hoje eu ficaria com o Rios, sim, e o próprio Aníbal também não tá na melhor da forma, mas Aníbal e Rios eu acho que dá um meio de campo hoje mais seguro, lembrando que o Atlético Paranaense também não vive nem um pouco, nem de perto, a sua melhor fase, participou na Sul-Americana, mas tá mal, aí já perdeu na Copa do Brasil na estreia, no Brasileirão o treinador tá pressionado, a torcida tá reclamando, o Fernandinho machucado, o Atlético também não tá nem perto do seu 100%. Beleza, garoto, bom, essa é uma questão que a gente precisa entender desses 14 jogos que faltam, né, 76 pontos é o número mágico, porque se calcula o que o vice-campeão não fez, mas já tivemos campeões com mais de 76, né, então também tem esse outro lado da moeda. Eu tenho, as pessoas perguntam, tem aí uma sécula, acredita no tricampeonato? Fala, olha, nesse momento não, porque o Palmeiras só, né, montanha russa, uma hora joga muito bem, outra hora joga muito mal, e eu digo que esses jogos que o Palmeiras tem pela frente, domingo o Atlético Paranaense, Criciúma em casa, o Vasco em Brasília, essa é uma mudança importante, porque jogar em São Januário é uma coisa, jogar em Brasília é outra. E depois o Galo no Allianz Parque, aí vão faltar 10 rodadas. Se o Palmeiras, neste período, somar pontos suficientes para estar, ou pertinho mesmo do líder, tendo Fortaleza e Botafogo, jogos em casa, né, e tirar um pouquinho a diferença do Flamengo, que hoje é de 3 pontos, aí sim, acho que o Palmeiras entra de fato, porque 10 jogos são 30 pontos, é muita coisa, e o Palmeiras sabe como fazer, como jogar pontos corridos, né, faltando 10 jogos. Essa é a minha teoria. Eu postei esses dias lá no Insta e as pessoas, elas não ouvem, né, parece o que você fala. Ela já, na primeira, começa a ouvir o vídeo e o cara já escreve lá. É sério, você não acredita? Você é um gambá de verde e tal. É uma ideia que eu tenho. Você concorda com isso ou não? Você pensa diferente? Não, acho que é por aí, né. Especialmente essas três próximas partidas, o Palmeiras tem que fazer 9 pontos. E aí, ali na frente, quando chegar para jogar contra o Atlético Mineiro, que também dá para o Palmeiras vencer, que também não está jogando aquela bola, mas é o Atlético Mineiro. A gente sabe que tem ali individualidades, o Hulk pode acertar uma falta, o Paulinho joga bem e por aí vai. Então, eu acho que o Palmeiras, se quer sonhar com o tricampeonato, são três vitórias obrigatórias. Atlético Paranaense agora fora, porque o Atlético Paranaense vai ter que se poupar, não vai jogar no 100%, como eu disse, já não está no melhor momento. O que ciúma, porque naturalmente é um time que luta pela parte de baixo da tabela e o Palmeiras joga em casa. E aí, como você falou, mudar para Brasília, para o Palmeiras foi ótimo, porque o Vasco vive um momento legal. não é que joga um futebol incrível, mas vive um momento de comunhão, digamos assim, com sua torcida, porque depois de anos e anos lutando na parte de baixo da tabela, o Vasco consegue lutar uma parte um pouco mais para cima. Não que esteja ali perto do G4, G6, mas perto do que foi os últimos anos do Vasco, já está excelente para o Vasco. Então, essa mudança para Brasília, eu acho que pode ajudar bastante o Palmeiras. E aí, tem que contar realmente com nove pontos em três jogos. E ainda, né, Massa, a gente tem que lembrar, o Palmeiras vai jogar contra o Atlético Paranaense neste domingo e depois vai ter um longo verão ou um longo inverno até jogar contra o Criciúma por conta da data FIFA. E ainda quando voltar, volta na correria da Copa do Brasil, que, no caso, o Palmeiras não está. Então, o Palmeiras tem bastante tempo, teve agora três dias de folga, voltou a treinar aí na quarta-feira, está com as ferramentas necessárias, né, para você imaginar que o Palmeiras consiga buscar um tri. E lá na frente, quando o Palmeiras ainda for chegar para pegar o Vasco, e vai ser em Brasília, a gente ainda vai ter que ver como vai estar a tabela do Vasco, porque o Vasco passando do Atlético Paranaense é capaz que fique ainda pensando e tem que poupar, porque para o Vasco, a Copa do Brasil é uma grande realidade. O Vasco já está na quarta de final e já ganhou o primeiro jogo. Então, é capaz que o Palmeiras tenha dois jogos agora, pegando o Atlético Paranaense desfalcado e não o melhor, e lá na frente pegando o Vasco também, que não está na sua melhor forma. Então, aliás, que vai estar revezando o seu time. Então, o Palmeiras tem que aproveitar. Já que teve a dor, o agosto sangrento fez o Palmeiras sangrar para caramba, aproveita, né? Fazer o quê? Os caras vão estar jogando, o Palmeiras não. Então, o Palmeiras tem que aproveitar esses momentos de jogar contra os times desfalcados. Sabe para quê, Massimo? Para chegar lá em dezembro, o Palmeiras for tricampeão, se conseguir. E a gente ouviu nossos colegas falando assim, Ah, mas também, o Palmeiras teve uma sorte danada, né? Pegou todos os times desfalcados, pegou todo mundo pensando em outras coisas. Sempre tem alguma coisa, né, Massimo? Sempre tem, meu amigo. Então, não esqueça de deixar o like aí, por gentileza. Dois toques essa sexta-feira com o Danilo Lavieri. Muito obrigado. Valeu, Danilo. Bom fim de semana para você, garoto. Valeu, tamo junto. E é isso. Domingão, seis e meio jogo. Ah, só na TV Furacão, Casé TV, essas coisas aí da modernidade. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se a gente fecha esse domingão com esse fim de semana. Tudo muito bem. Lembrando, gente, likes. Passem para os seus coleguinhas no WhatsApp e vambora. Bom, não sei como vocês se comportam, como vocês aí que estão vendo a gente se comportam, mas sábado tem Fortaleza e Botafogo. Um a um seria espetacular. Corinthians e Flamengo também, né? Um a um seria espetacular, porque não agiu do Corinthians e não agiu do Flamengo. Tá bom. Não, não. Nesse caso, deixe o Flamengo perder ponto outro jogo. Vamos lá. Valeu, Danilo Lavieri. Bom abraço. Até mais. Um abraço. Bom fim de semana a todos aí. Neste sábado tem uma matéria muito legal do Pedro sobre a base do Palmeiras. Domingo tem pré e pós-jogo aqui no canal.